Hoje eu acordei tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que a Vênus, a deusa da beleza, olhou pra mim e disse... Eu desisto. Sério, gente, assim, o que eu posso fazer se eu já nasci uma deusa? Não posso fazer nada. Deusa da faxina. Para de me grongar, hein, pudo, o toy. Nem vem. Não tá aí dançando sem fazer nada, tá com o tempo livre? Pode fazer a faxina. Não, Jessica, mas eu fiz minha cutícula, cara. Eu tô com meu dedo sensível aqui, ó, tudo sensível. Ei, pega o dedinho sensível, gordo, chico, mas é a mais linda. Acabou de pegar no estregão e limpar isso tudo. Tu tem que fazer que tu é o zelador. Aqui pra você, ó. Eu sou concierge. E outra coisa, gente, hoje eu tô ocupadíssima. Tô tentando manter minha mente aqui concentrada pro relançamento da bicha que o meu. Tô super ocupada, tô praticando nadismo. Ah, bem que eu soube que tu tá naquele parte aquático que tem aqui, que tá de peixe boi. Vai lá e pra cá, assim, ó. Olha o recalque de vovózona vindo. Ignorei, tá? E outra coisa, meu amor, nadismo é assim, é você passar horas do seu dia sem fazer nada pra poder a inspiração vir, entendeu? Mas nada você faz a vida inteira, meu amor. Que tal variar? Fazer uma faxina com a Jessica, hã? Pô, tá parecendo um disco arranhado, né? Pô, energia ruim, falando faxina, faxina, faxina. Uma energia suja. Eu sou médium. Eu lembrei disso, que eu tenho que falar. Eu sou médium, cacete. Lembrou da hora. Faço um avião e eu lembrei. Pra você ser médium, você precisa crescer pelo menos uns 30 centímetros, tá? Nem vendo. Olha só, gente, eu posso até, quer ver, dar uma degustação pra vocês, fazer uma leitura e descobrir a deusa interior de cada um de nós. Adorei, gente. Pra que falar de faxina se a gente pode descobrir a nossa deusa interior? Partiu, deusa interior. Adoro. Agora tu vê que eu vou ficar perdendo o meu tempo. Quer sair com esses golpes de Jéssica. Meu amor, o mestre Cidaná é maravilhoso. Inclusive, ele mudou a vida de Fátima Bernardes, meu bem. Foi um encontro, assim, transcendental, transformador. No encontro da Fátima Bernardes? Calma. Não é de sacanagem com a minha cara? No encontro dela com o Cidaná. Foi depois disso que ela começou a pegar o novinho, maravilhoso, engraçado. Eu quero ser a primeira. Sabe que eu acho que a minha deusa é a deusa Hebe. Ai, adorava a Hebe. Ai, era uma gracê. Ela era uma gracê. Que Deus até. Beijinho pra você. Não, não é dessa Hebe, nossa querida da TV, não. É a deusa Hebe, deusa da juventude. Eu acho que é a minha. Não, com certeza a da juventude não é a sua. Tá? Inclusive, quem sabe ler a deusa interior das pessoas sou eu, tá? Até porque a minha deusa interior é Atena, a deusa da sabedoria. Ué, gente, mas cadê a inteligência? Que só na terceira série da escola você repetiu umas quatro vezes. Isso é ridículo, garoto. Vem aqui, mãe, que eu vou sentir aqui a energia e ver qual é a tua deusa. Vai. Concentra, concentra. Quem tá baixando aí? O boneco Chuck, o assassino? O que é isso, gente? Cala a boca! Cuidando? É isso? Vai. Fica gritando no ouvido dos outros. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É, ué. Gente, vamos concentrar para ela ver a minha deusa? Por favor. Gente... Pera aí, já senti aqui a sua deusa. Mãe, sua deusa maravilhosa. Sabe por quê? Você sabe equilibrar o amor próprio com o amor ao próximo. Acredite. Tua deusa é a Afrodite. É a deusa do sexo. Afrodite. Não, não, não. Mães, não tem deusas que transam. Agora sou eu. Segunda, segunda. Deixa eu ir. Com certeza a minha deusa é uma Beyoncé, com certeza uma Kate Pell. Deixa eu ver aqui. Vai. É... A tua deusa... Tua deusa! Tua deusa é Xirra! O que é Xirra? Xirra? Xirra! A tua deusa é porque tu tem um espírito de guerreira dentro de si. E vive acompanhada de um unicórnio. Com certeza ela é uma sensitiva, gente. Porque eu sempre soube que eu tinha uma Xirra dentro de mim. Ah, agora sou eu! Fala a minha deusa qual que é! O nome da tua deusa é... Tulambe. Lambe? É uma deusa que gosta muito do babado. Ah! Ela tem uma língua assim enorme que sai lambendo tudo. E você não tem noção. O símbolo dela é... É um mexilhão. Olha o que eu disse. Gente, eu nunca ouvi falar dessa deusa. Ah, não. É porque ela é uma deusa que não se mostra muito. Discreta. Entendeu? Uma deusa discreta. Exatamente. Deusa discreta? Mãe, eu que sei das deusas. Eu que estou trabalhando com isso. O Madge, ela acertou! Tchau! Tchau!